Qual é a estratégia da TIM para crescer no B2B? Essa é uma das maiores ambições das operadoras hoje. Qual é a estratégia? O que a gente está vendo hoje é a transformação digital da indústria brasileira. Então o crescimento no B2B muda todo o modelo de negócio das operadoras com relação ao mercado. A gente vai deixar de vender aquilo que era liga telefônica para fazer parte da evolução da tecnologia como habilitador da tecnologia à indústria, a diversos segmentos da indústria. A nossa estratégia está baseada, um, numa definição de verticais. Quais são as verticais prioritárias do ponto de vista de oportunidade e do ponto de vista de maturidade para que a gente consiga já obter resultados imediatos. Dentre essas verticais, agronegócio, que a gente assumiu a liderança, segmento de mineração, segmento de utilities, área de logística e carro conectado, projeto com estelantes. Então para cada um desses segmentos a gente traçou uma estratégia de definição de vertical do segundo, uma visão de líderes com líderes, onde nós buscamos líderes da indústria para se tornarem referência dos projetos. Logo depois desses projetos, da definição de casos de uso, a intenção é que isso permeie pela cadeia de empresas, das grandes empresas, descendo para o mercado de pequenas e médias empresas. Afinal de contas, o Brasil tem muito mais, o mercado SMB é muito maior que o mercado das grandes empresas. Então a gente tem uma visão de definição de verticais, líderes com líderes e depois crescer na cadeia de valor. Como crescer na cadeia de valor? O que mais se demanda hoje é conectividade. O papel da operadora no futuro, principalmente quando a gente descer para as pequenas e médias, vai ser de ter um papel de orquestrador de soluções. A gente tomou uma decisão lá em 2017, 2018, quando a gente estava trabalhando já no início do planejamento estratégico de IoT e dessa transformação digital, em ser parte do ecossistema. Então ser parte do ecossistema, um, é entender o nosso papel em cada uma dessas verticais, entender quais são os parceiros de negócio que a gente deveria estar aliado em parceria para que tivesse uma solução fim a fim para o usuário final. Então o papel da operadora nesse momento é um papel de conectividade, sim, mas ela passa no futuro a ter um papel de integração. E o papel da TIM no futuro é o de integração da solução. Não é que eu vou me tornar um integrador de tecnologias. Eu não vou fazer o papel, como a gente viu aqui falando do agronegócio, da indústria do agro da Case New Holland, mas eu vou ser um grande parceiro da Case ao levar uma solução integrada para o cliente. E principalmente nesse grande desafio que é o Brasil, um país de dimensões continentais, onde a TIM está presente em todo o país. E o que a gente tem que fazer agora é simplesmente analisar cada um dos segmentos, entender a demanda do mercado e com essa demanda criar os casos de uso que vão ser solução para o crescimento do país, ganho de eficiência e produtividade. E onde entra o 5G? Eu digo que o 5G não é um upgrade de tecnologia, ele não é uma evolução de tecnologia do 4 para o 5G. Tudo que a gente fez até aqui, nos últimos 4 anos, foi baseado na tecnologia 4G. O leilão do 5G aconteceu ano passado e a implantação do 5G ocorreu agora a partir de julho. O 5G entra como essa evolução dentro da transformação digital. Ele tem três pilares, ultra banda larga, baixíssima latência e milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Ele vai entrar nos casos de uso de cada indústria. Exemplo, um carro autônomo, totalmente autônomo, ele só vai ser possível com essas características do 5G, de baixíssima latência, altíssima transmissão de dados. Isso acontece com cada segmento da indústria. Então, indústrias que tenham necessidade de altíssima disponibilidade vai fazer o uso do 5G numa aplicação de LTE privado. Hoje o mercado discute muito a questão de LTE público e privado. Então, aplicações que são de missão crítica podem fazer uso da tecnologia 4 e 5G e se for missão crítica da indústria, muito provavelmente ela vai ser um LTE privado. Outros casos de uso dentro da própria indústria podem ser de aplicação pública, porque ele não é de missão crítica. Então, o que a gente defende com relação ao futuro são aplicações híbridas, público e privado na indústria. Mas a gente vê, por exemplo, grandes empresas indo para a LTE privada querendo comprar a frequência para ela fazer o LTE privado. Elas passam a ser concorrentes? Vou dar um exemplo. Você tem empresas como Petrobras, que estão com alguma parceria, mas que querem ter o domínio da situação. Em algumas verticais existe, não só por questões de estratégia, mas até por questões de tarifária, de modicidade de tarifária, regulamentação, onde o CAPEX é priorizado em relação ao OPEX. Mas o que a gente tem visto também nos casos, como você citou agora, é que as grandes empresas, ao implementar redes públicas e privadas baseadas em LTE, têm escolhido as operadoras como parceiro de negócio. Qual a razão disso? Em primeiro lugar, a experiência. Nós estamos no mercado há mais de 20 anos. Risco de propriedade, risco de obsolescência. Quando a gente implanta uma rádio base, seja para uso privado, a gente acaba também implantando o sinal público. E se eu colocar o sinal público, o meu compromisso com o país, o meu compromisso é perene. Então isso garante essa continuidade dos serviços. Muito de tecnologia já foi implantado, diferentes tecnologias. Agora a gente está falando de LTE privado, dessa indústria 4.0, desse novo avanço da indústria. Mas quando a gente pega a palavra long term evolution, evolução de longo prazo, que a gente vê a tecnologia do 4 para o 5, a discussão para o 6, dá essa visão da indústria o seguinte, e uma confiança de uma tecnologia e de uma solução que pode atender as demandas do mercado por vários anos. Sem esse risco de você fazer todo o investimento. Eu acho que o nosso papel está aí. Quando a gente fala, que você citou de novo, a gente está citando grandes empresas. O mercado brasileiro, mais de 90% é formado de pequenas e médias. E aí o papel da operadora, o papel latim nesse mercado, é se tornar o integrador, é levar esse core para a ponta, levar a alta disponibilidade e entregar soluções a service para toda a pequena indústria. Para que o ganho de eficiência e produtividade aconteça em toda a cadeia produtiva. Não só nas grandes empresas do mercado brasileiro.